Bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite para a gente falar um pouquinho da experiência em desenvolvimento de vacinas e produção e começar dizendo que existem mais de 70 flavivírus da família flaviviridas que são patogênicos para humanos e aqui a gente tem uma pequena lista dos gêneros dos flavivírus que causam doenças em humanos e que são transmitidos por vetores diferentes, como já foi bem explorado aqui, mosquitos e outros flavivírus transmitidos por carrapatos. É muito difícil a erradicação dos flavivírus justamente por conta dos seus vetores transmissores e não só isso, por conta dos seus reservatórios animais também que estão na natureza. E esses flavivírus aparecem espalhados em diversas regiões geográficas do mundo, especialmente em áreas subtropicais e tropicais e causam epidemias em regiões geográficas diferentes justamente por conta dessa especificidade em relação aos seus reservatórios naturais e seus vetores que transmitem a doença para os humanos. No entanto, alguns desses flavivírus, como por exemplo aqui no caso do S. Nile e do Zika, causam epidemias repentinas e emergentes, das quais às vezes não estamos preparados para reagir. No entanto, apesar de termos diversos flavivírus acometendo doenças em humanos, nós temos desenvolvidos até hoje apenas quatro vacinas contra flavivírus. A vacina contra a febre amarela, que é a vacina mais antiga, desenvolvida e já no mercado há 70 anos. Vacinas para encefalite japonesa, para encefalite causada por carrapatos e no ano passado foi lançada uma vacina para dengue. Aqui podemos ver também que essas vacinas têm em torno de 90% a 100% de eficácia na proteção dos indivíduos contra essas doenças, com exceção da recém-lançada vacina para dengue, que tem em torno de 30% a 60% de eficácia, dependendo do sorotipo circulando na região e dependendo do subtipo do vírus. A maioria dessas vacinas, todas as vacinas na verdade, elas são direcionadas para a proteína E do vírus, isso também já foi comentado aqui pelos outros palestrantes, que contém os principais epítopos neutralizantes para se desenvolver novas vacinas. E para o desenvolvimento dessas vacinas já existentes no mercado, foram utilizadas diversas plataformas de produção desses antígenos. A gente pode citar aqui algumas representadas nessas figuras, como o uso de ovos embrionados, culturas de células em alta densidade, culturas de células em suportes estacionários, entre outros. Nessa tabela, eu fiz então um resumo sobre todas as vacinas para flavivírus que a gente tem hoje no mercado e algumas em desenvolvimento. Como eu já comentei, a vacina para febre amarela desenvolvida em 1937 é a vacina utilizada até hoje e produzida pela Fiocruz e outros produtores no mundo. e ela usa como cepas os vírus 17DD e os vírus 17D204, que são utilizados inclusive para o desenvolvimento de outras vacinas, como a doutora Laura Gil já comentou aqui, e que é a base para o desenvolvimento da vacina de DEM, que foi lançada ano passado no mercado. Mas, devido a alguns eventos adversos que essa vacina pode causar, iniciou-se também o desenvolvimento de uma vacina inativada para a febre amarela, que parou o seu desenvolvimento em estudos clínicos de fase 1. Para a encefalite japonesa, nós temos diversas vacinas já desenvolvidas, utilizando diferentes plataformas de produção e diferentes plataformas de atenuação ou inativação. E é também interessante notar uma das lições aprendidas que a gente pode tirar de todas essas vacinas desenvolvidas para a encefalite japonesa, por exemplo, é que dependendo da cepa usada para o desenvolvimento dessa vacina, você pode ter uma resposta imunológica maior ou menor desses pacientes vacinados. E eu acho que isso é muito interessante para a gente ficar de olho e testar para zika vírus, já que a gente sabe que existem cepas, como já foi comentado aqui também por um outro palestrante, circulando não só cepas asiáticas e africanas, mas dentro das cepas asiáticas e africanas, provavelmente a gente tem subcepas e subtipos circulantes também. Dentro dessas vacinas para a encefalite japonesa, a gente também pode tirar como uma lição aprendida, a gente tem vacinas inativadas e vacinas atenuadas. Desculpa, não estou enxergando muito bem daqui, mas essas vacinas atenuadas foram desenvolvidas em culturas de célula vero, em culturas de células primárias de hamster. E sendo que as vacinas produzidas de forma clássica de atenuação, elas são muito mais eficientes na imunização desses pacientes do que as vacinas inativadas, que precisam de mais doses para enxergarmos a imunização e uma eficácia de quase 100% dessas vacinas. Outra questão muito importante a ser estudada no desenvolvimento da vacina é a utilização de adjuvantes. As vacinas inativadas, normalmente, como a gente pode ver aqui, inclusive para a encefalite japonesa, precisam de adjuvantes para serem mais eficazes na sua proteção. Temos também quatro vacinas para a encefalite causada por carrapatos já no mercado desenvolvidas. Todas elas são vacinas inativadas, todas elas são dependentes de um adjuvante, que no caso aqui é hidróxido de alumínio, e elas alcançam uma eficácia de 100% depois de, no mínimo, três doses. Provavelmente com doses de reforço ao longo do tempo. E outra questão interessante aqui, existem três subtipos diferentes de vírus da encefalite causados pelo carrapato e foram desenvolvidas, então, vacinas diferentes contra esses sorotipos, mas essas vacinas apresentam uma imunogenicidade cruzada entre esses vírus. Isso é uma coisa que vai ter que ser explorada para o vírus zika quando a gente for desenvolver a vacina. E, finalmente, aqui embaixo, a vacina recém-lançada da Sonofipaster, como já foi comentado pela doutora Laura, que é uma vacina recombinante entre o vírus 17D, da febre amarela e os quatro sorotipos de dengue. Essa vacina tem uma eficácia baixa, comparado com as outras vacinas para flavivírus, mas ela vem mostrando proteção contra alguns sorotipos. Para a encefalite japonesa, também é interessante ressaltar que a gente tem uma vacina recombinante, também usando como plataforma de produção dessa vacina o vírus 17DD da febre amarela, recombinado com as proteínas pre-ME do vírus da encefalite japonesa. Essa vacina já está no mercado desde 2010, também produzida pela Sonofipaster e tem uma eficácia bem alta e a sua dose booster ainda não foi definida. Além disso, a gente tem diversas vacinas para dengue que estão ainda em desenvolvimento, também usando diversas plataformas de produção dessas vacinas, desde vacinas inativadas, vacinas atenuadas e outros tipos de vacinas recombinantes. Então, acho que será importante para o vírus Zika a gente explorar plataformas diferentes de obtenção de vacinas. Mas, para a gente chegar a estudos clínicos vacinais, diversas etapas têm que ser vencidas para o desenvolvimento de uma vacina, a começar da pesquisa básica e da factibilidade científica. A pesquisa básica, e como vários pesquisadores comentaram aqui, ainda tem muito mais perguntas do que respostas e que essa pesquisa básica vai subsidiar muito o desenvolvimento de vacinas e responder perguntas que serão importantes para escolhermos uma abordagem em detrimento de outra. Além disso, após a gente escolher uma vacina candidata, essa vacina candidata tem que passar por estudos pré-clínicos antes de ser testadas nos estudos clínicos em humanos, como o Dr. Ernesto já apresentou e já apresentou todos os desafios que nós vamos ter dentro de cada um desses estudos clínicos que correrão para o desenvolvimento de uma vacina. Além disso, em paralelo também, todos os processos de manufatura dessa vacina devem ser desenvolvidos, bem como a caracterização desse produto. Só após todo esse caminho que a gente chega ao registro dessa vacina e, mesmo assim, essa vacina ainda continua sendo estudada em estudos de farmacovigilância, como também já foi comentado aqui. Bom, falando com mais detalhes da parte de desenvolvimento de processos para o desenvolvimento de uma vacina, como eu falei, a gente tem a seleção inicial de um candidato vacinal ou de vários candidatos vacinais, que eu acho que seria o caso do vírus da Zika. Em seguida, a gente tem que definir em que plataforma a gente vai produzir essa vacina, se vão ser vacinas produzidas em cultura de células, se vão ser vacinas inativadas, se vão ser vacinas produzidas em que substrato celular. E só então a gente consegue fazer todo o desenvolvimento upstream dessa produção. Ou seja, como esse antígeno vai ser obtido a partir dessa plataforma. E esse desenvolvimento de processo, ele também deve ser escalonado durante o seu desenvolvimento, de forma que a gente consiga produzir lotes em grandes quantidades. Além disso, essas vacinas normalmente são purificadas em processos que chamamos de downstream. Então esses processos também têm que ser definidos durante o desenvolvimento de uma vacina. E além disso, todos os lotes sementes devem ser produzidos em área com boas práticas de fabricação. Esses lotes sementes são referentes não só à célula que será utilizada para produzir esses vírus dessa plataforma, bem como os próprios vírus que serão utilizados durante esse desenvolvimento. Só então, após vencidas essas etapas, a gente pode chegar a uma fase de escalonamento piloto e aí sim produzir lotes pilotos em boas práticas de fabricação, que serão utilizados nos estudos clínicos de fase 1, 2 e 3. Após essa fase piloto, também deve ser estudada a formulação dessa vacina, que no caso, como eu já comentei, de vacinas inativadas, o estudo de adjuvantes. Mas não só isso, estabilizadores e preservativos para essa vacina, para quando ela for para o campo, ela manter todas as suas características até a utilização dessa vacina no voluntário ou no paciente. Após essa etapa, nós passamos por uma etapa de escala industrial, onde esse escalonamento a lotes industriais devem ser feitos durante a fase 3 de estudo clínicos, onde três lotes na escala industrial devem ser produzidos e testados no estudo clínico de fase 3, onde a gente vai verificar a eficácia dessa vacina. Só apenas aí que a gente pode fazer o registro desse produto e a utilização desse produto no mercado. Em paralelo a todo esse desenvolvimento de processos de manufatura dessa vacina, temos que desenvolver também todos os controles de qualidade dessa vacina. Esses controles de qualidade, eles devem ser desenvolvidos a partir da caracterização dos antígenos, como seu grau de pureza, sua identidade, sua estabilidade, etc. Esses lotes sementes que eu comentei aqui em cima, tanto celulares como virais, eles também devem ser caracterizados em relação a agentes de adventícios, agentes tumorogênicos, carcinogênicos, sua estabilidade, esterilidade, identidade e viabilidade no caso de células. Todas essas características servirão para os controles de qualidade desses lotes sementes, mas controles de qualidade para o produto intermediário e para o produto final também devem ser desenvolvidos durante o processo, de forma que a gente tenha sempre consistência de produção lote a lote e também garantir a sua estabilidade e integridade. Só após isso tudo, nós então podemos passar para estudos clínicos de fase 1, 2 e 3 e finalmente cair no mercado. Mas uma etapa importantíssima antes dos estudos clínicos, como alguns outros palestrantes já comentaram também, é o desenvolvimento de modelos experimentais, modelos animais experimentais, que o ideal é que eles sejam modelos que reproduzam a doença, mas que muitas vezes não é possível, muitos modelos experimentais não conseguem reproduzir a doença e teremos que usar outros marcadores para evidenciar a eficácia do nosso candidato vacinal. Então aqui eu listei, na verdade, outros desafios que teremos por diante para o desenvolvimento de uma vacina e o primeiro deles é o desenvolvimento desses modelos animais. Como eu já falei, modelos de doença, que seriam os ideais, mas que se não forem possíveis a gente vai ter que testar diferentes cepas virais de forma que a gente possa ter uma consistência de viremia e RNMI, que serão nossos marcadores para ver se após a vacinação esses animais estão protegidos. e é importante que essas cepas virais, elas tenham um baixo número de passagens, de maneira que a gente possa construir modelos de desafios para avaliar a eficácia de proteção dessa vacina, de forma também que possamos definir correlatos de proteção, a imunogenicidade dessa vacina e será importante também testar a segurança dessa vacina em animais grávidos também. Além disso, é importante testarmos a proteção cruzada contra outros flavivírus em relação a essas vacinas desenvolvidas para Zika, bem como a possibilidade de enhancement, que é uma preocupação de diversos pesquisadores. Por conta da neurovirulência do Zika, é importante testarmos também a neurovirulência dessas vacinas, bem como sua disseminação em mosquitos, no caso de vacinas atenuadas e quiméricas. Bom, meu tempo se esgotou, mas eu poderia falar sobre esse tema durante mais tempo, porque os desafios são muitos, mas Biomanguinhos e a Fiocruz eu acho que devem testar diversas plataformas de desenvolvimento de vacinas para juntos chegarmos a uma vacina candidata, algumas vacinas candidatas para estudo clínico de fase 1. Obrigada.